Vamos abrir a Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. Como sempre, de costume, nós vamos ler apenas o versículo primeiro, mas eu peço que você deixe aberto, porque nós vamos hoje ver, se Deus nos permitir, todo o capítulo 24, tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 24, verso 1. Todos acharam? Amém? Ainda tem gente procurando. Amém? Ainda tá fraco esse amém. Última chance. Todos acharam? Melhorou. Diz assim a Palavra do nosso Deus. Saúl voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enguede. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, estamos diante da Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua Palavra. Queremos ser alimentados pela Tua Palavra, desafiados pela Tua Palavra, transformados pela Tua Palavra. Fala com a gente hoje, Senhor, mais uma vez. Opera nas nossas vidas mais uma vez. Faz enxergar o que às vezes não enxergamos e nos comprometer com aquilo que às vezes não estamos comprometidos. para que o Senhor receba toda a glória para o nosso próprio bem. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tinha, algum tempo atrás, ensinado para a Chloe e para o Jonas o princípio bíblico de não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Então, hoje, inclusive, nós vamos tratar sobre esse assunto. Pagando o mal com o bem. E aí, eles entenderam isso daí. E aí, às vezes, por exemplo, a Chloe fazia algo com o Jonas e aí o Jonas queria retribuir. Queria brigar ou empurrar ou fazer alguma coisa e ela dizia assim, você está pagando o mal com o mal. Ela vinha para mim, né? Papai, está pagando o mal com o mal. Aí eu tinha que explicar para ela que, antes de tudo, ela não devia começar fazendo o mal. Estava errado ele não pagar o mal com o mal. Estava errada ela que começava a fazer o mal. Ela só pegou a parte que interessava. Bom, a verdade é que nós temos inúmeras passagens bíblicas que falam sobre esse princípio. Às vezes, de maneira direta. Às vezes, com outras palavras. Mas ensinam o mesmo princípio. Deixa eu mencionar algumas. Só algumas, tá? Romanos, capítulo 12, versos de 19 a 21, que nós lemos hoje aqui. Olha o que o texto diz. Amados, nunca procurem vingar-se. Alguém fez algo ruim com você, você vai pagar o mal com o mal. Não procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito. Minha vingança eu retribuirei. O Senhor é justo. Ele vai dar o que é devido. Então, não faça isso. Descanse em Deus e entregue nas mãos de Deus. Ele diz ainda. Ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Ao invés de pagar o mal, ele está com fome. Seu inimigo, aquele que procura o seu mal, você dá de comer. Você dá o bem. Ele diz. Se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai ficar pensando. Por que eu faço o mal para ele? Mas ele não retribui com o mal. Vai ficar fervendo na cabeça dele. E aí ele diz. Não se deixem vencer pelo mal. Se entregar a responder o mal com o mal, é ser vencido pelo mal. É ser capturado pelo mal. É ser governado, controlado pelo mal. Ele diz. Mas vençam o mal com o bem. Paguem o mal com o bem. 1 Pedro 3,9 vai dizer. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Mais um texto. Mateus 5, do 43 ao 44. Nas palavras de Jesus aqui, olha o que ele diz. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ao próximo? Amor. Ao inimigo que faz mal, devolve o mal. Não é? Odeia. Mas Jesus diz. Mas eu digo. Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. Retribua o mal? Com o bem. Bom. O livro de Provérbios também vai falar algumas coisas. Ele vai falar, inclusive, sobre consequências. Provérbios 17, 13 vai dizer assim. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Alguém faz o bem para você, que é pior, né? E você devolve com o mal. Ele diz, pronto. A sua casa vai ser marcada pelo mal. É isso que você tem para dar. Provérbios 20, 22, ele vai dizer. Não diga. Eu farei pagar pelo mal que me fez. Olha aí. Será que a gente não encontra isso no nosso dia a dia, né? Deixe que o que é teu está guardado, né? Eu te pego lá fora. Vou fazer você pagar o mal com o mal. Provérbios 20, 22 vai dizer a mesma coisa de Romanos 12. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Não se vingue. Descanse no Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Aqui no nosso texto, nós vamos ver hoje exatamente isso que é ensinado aqui sendo colocado em prática. Pagar o mal não com o mal, mas pagar o mal com o bem. Na história que nós temos diante de nós, são essas verdades colocadas em prática. E no nosso texto, eu separei aqui em três momentos, ok? Então, vamos para o primeiro momento. Aqui no primeiro momento, o que nós temos é uma ocasião para pagar o mal com o mal. Ocasião. Uma porta de oportunidade, uma tentação até de pagar o mal. Está me fazendo mal? A oportunidade chegou de eu devolver esse mal. De eu devolver na mesma moeda. Mas vamos olhar o que vai acontecer. Olha comigo o verso primeiro de novo. Saúl voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enguede. A gente terminou a mensagem do domingo passado vendo aquela cena maravilhosa da providência de Deus. Saúl estava ali nos calcanhares de Davi, perseguindo para onde Davi ia. Saúl agora tinha informantes e Saúl caía em cima. E quando chegou o momento em que Saúl já estava cercando Davi, as mãos dele já estavam quase em cima de Davi, o que aconteceu? Deus levantou os filisteus lá do outro lado para entrar em guerra com Israel. Um informante saiu de lá, chegou a Saúl na hora exata e contou a história e Saúl não teve outra alternativa, teve que sair correndo para combater os filisteus, era mais importante naquele momento. Assim, Davi ganhou tempo. Davi conseguiu escapar, Davi conseguiu fugir. Mas é claro, não ia demorar muito. Tão logo Saúl resolvesse o problema, ele voltaria para perseguir Davi. E aqui chegou a ocasião. O texto disse o quê? Saúl voltou da luta contra os filisteus, resolveu o problema lá. E agora? E disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enguete. Saiu da luta. A primeira coisa que ele recebe é o quê? A notícia do novo paradeiro de Davi. Pronto. Saúl volta agora como obstinado, como ele estava, a caçar Davi. O quê que vai acontecer? Olha o verso 2. Então Saúl tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Vamos com calma aqui. Então, olha a nova ameaça para Davi. Saúl pegou quantos? Três mil. Mas não foi qualquer um. Ele não chegou simplesmente e disse assim preciso de três mil voluntários, vamos comigo. O texto diz que ele pegou três mil dos melhores soldados dele. Três mil dos melhores. Aqui o que a gente tem são os mais fortes, os mais experientes, os mais habilidosos, aqueles camaradas assim que metem medo só de olhar. Pronto. Três mil soldados. Do lado de Davi, nós já fomos informados qual era o tamanho do exército de Davi. Vocês lembram? Começou com quatrocentos, mas no último domingo nós vimos que tinha aumentado um pouquinho, já está com seiscentos homens. Só que tem uma diferença. Saúl tem um exército de três mil homens que está vindo aqui, besta enjaulada, doido para destruir aquele cara que passa por cima de tudo. Mas o exército de Davi, a gente viu que a descrição dos homens que se juntaram a Davi eram aqueles que estavam oprimidos, eram aqueles que estavam com dívidas, aqueles que estavam passando por dificuldades e insatisfeitos com a situação e viram em Davi uma oportunidade de mudar de vida. Então, não era um exército de seiscentos homens também guerreiros, valentes e tudo mais, não. A gente já começa a perceber que parece que tem uma desvantagem aqui. É claro que no meio desses homens deviam ter também homens habilidosos, corajosos, guerreiros, valentes, mas esses seiscentos aqui parece que não se comparam com esses três mil. Nem numericamente, se a gente for dividir aqui seiscentos por três mil dá quantos homens para cada? É cinco. Cinco guerreiros de Saul para cada um guerreiro de Davi. Só que imagina, imagina a cena, tá? Nós estamos aqui no nosso exército aqui do lado de Davi. Aí está aqui eu e o Adriano no exército, né? Aí chega, Adriano, para lutar com a gente só os caras treinados no MMA. Aí chega lá diante de nós, né? Quem vem? É um Anderson Silva, é um Vitor Belfort, eu só conheço esses mais antigos, viu? E aí, Adriano, nós fazíamos o quê? Era tu contra cinco, cinco desses aí. Rapaz, o negócio aí estava ruim, né? Estava ruim aqui o caso de Davi, né? Bom, o que vai acontecer? Só o comecinho aí do verso 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Até aqui, só um detalhe interessante. Vocês viram que, primeiro, no final do verso 2, fala que eles passaram ali perto dos rochedos, dos bodes selvagens. Agora fala que ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Essas referências, né? Ovelhas, bodes e tudo mais, podem ser meras referências geográficas para indicar um local conhecido ali. Eles estavam passando por aquela região. Mas nota que é uma região muito comum da presença desses animais. isso poderia ter sido ignorado pelo autor. O autor bíblico, ele não está aqui para contar cada detalhe, registrar cada detalhe. Se fosse assim, não ia ter só uma Bíblia do tamanho que a gente tem, né? Jesus disse que se fosse inscrito tudo o que aconteceu no ministério dele, na verdade, João falou, né? Não caberiam em livros para escrever cada detalhe. Então, o autor, ele seleciona aquilo que é importante, aquilo que ele considera mais relevante. se ele selecionou isso daqui, como eu falei, pode ser que ele estivesse apenas indicando para a sua audiência onde era mais ou menos o lugar. Mas pode ser também, alguns comentaristas têm percebido, que essa ênfase nas ovelhas e tudo mais, ela também daria, assim, um lembrete para o leitor de que ele percebesse o que realmente estava aqui em cena. que era a disputa para saber quem vai ser o novo pastor de Israel ou o verdadeiro pastor de Israel. Essa figura do pastor, ela era utilizada muitas vezes para falar desse líder de Israel, do rei de Israel. No profeta Ezequiel, por exemplo, ele vai falar muito dos pastores, bons e maus. E ali não eram pastores de ovelhas, nem eram pastores como a gente usa hoje em dia, líderes religiosos. Eram os príncipes, os reis. Então, a grande questão aqui é Davi e Saúl. Saúl parece que agora está de novo se aproximando de Davi e ao passar por essa região tão povoada de ovelhas e tudo mais, os leitores talvez pudessem se lembrar. E agora, será que eles vão se enfrentar e nós vamos descobrir quem é que é o verdadeiro pastor de Israel? Pastor por direito de Israel? Mas vamos continuar. Olha aí ainda no verso 3. Havia ali uma caverna e Saúl entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. O autor aqui, ele diz para nós, havia ali uma caverna. Na verdade, essa região, irmãos, ela é repleta de cavernas. Existem várias cavernas ali. Cavernas não é igual àquelas cavernas que a gente vê nos filmes, nos desenhos animados, não, né? Só tem uma entradinha e acabou se a caverna, né? Aí tem um urso dormindo lá dentro, não, não. Essas cavernas aqui eram redes, assim, grandiosas, certo? Tanto é que, olha, Davi tinha um exército de 600 homens e eles estavam dentro de uma dessas cavernas, estavam no fundo de uma dessas cavernas. Exatamente a caverna que Saúl entrou. Ele poderia ter entrado em qualquer uma. ele entrou exatamente na caverna que Davi estava. Ele sabia que estava se aproximando de Davi, mas não sabia que estava tão perto de Davi. E a caverna era tão grande que ele entrou e não deu de cara logo com esses soldados. Lembra? Esses soldados estão se escondendo. Então eles procuraram realmente o fundo, mais fundo que eles pudessem encontrar daquela caverna. Agora, uma coisa interessante. o texto vai dar um detalhe aqui para nós que eu acho que Saúl não queria que tivesse dado. O propósito do porquê que ele entrou naquela caverna. Foi para quê mesmo? A minha versão diz para fazer as suas necessidades. Literalmente, a expressão hebraica aqui é para cobrir os pés. Ok? Por que cobrir os pés? Vocês já imaginaram, não é? usavam aquelas roupas grandes, ia fazer as suas necessidades, aí tirava a roupa, a roupa ficava onde? Nos pés, né? Cobria os pés. Ok? Só que um detalhe interessante para nós é que não é a primeira vez que nós encontramos essa expressão. Ela já apareceu lá no livro de Juízes. Quando a gente estudou o livro de Juízes, no capítulo 3, nós vimos aquele caso entre Eglon e Eud. Eud era o juiz de Israel, o libertador de Israel. Eglon era aquele líder que estava oprimindo Israel, inimigo do povo de Deus. O que foi que aconteceu? Resumindo a história, né? Eud chegou lá, astuto, sozinho, ele chegou no terreno do inimigo, para usar a expressão de alguns, e estava lá Eglon com seus soldados e tudo mais, e ele confiando no Senhor, ele disse, eu já sei o que que eu vou fazer. Chegou lá, aí ele disse assim, ó rei, eu tenho uma notícia para lhe dar. E Eglon disse, pois fale. Ele disse assim, não, mas é uma notícia secreta, é informação secreta. Aí Eglon pegou e disse assim, soldados, saiam aí, deem licença aqui, fecha as portas aí, né? Saiu todo mundo, ficou só eles dois. Aí o que foi que o Eud fez? Chegou assim, bem pertinho do ouvido de Eglon para contar a notícia, só que ele tinha uma faca escondida, puxou a faca e disse, olha a faca, aí, né? Que Eglon era tão gordo que as gorduras dele caíram assim por cima do cabo da faca e ele morreu. E Eud fez o quê? Fugiu, deu um jeito de sair de lá, fugiu e o pessoal ficaram lá do lado de fora esperando, né? Até que chegou uma hora que ele disse, rapaz, está demorando muito isso daí. E alguém teve uma ideia, não, rapaz, isso aí é porque o Eglon deve estar cobrindo os pés na recâmara do cenáculo fresco. Olha como os caras usavam a linguagem bonita para falar das necessidades, né? Pronto, estava no banheiro, era isso basicamente, ok? A expectativa que fica para nós aqui, qual é? Será que o novo Eud vai surgir? Davi é esse Eud que pega ali Saúl cobrindo os pés e dá a ele o mesmo resultado que Eglon teve? Eis a expectativa diante de nós. O ponto é que Saúl está numa das circunstâncias mais vulneráveis que alguém pode se encontrar. Meu irmão, você numa situação dessa, você vai lutar com quem? Né? Essa é uma das situações mais vulneráveis, mais do que isso. Ele está sozinho, porque ninguém leva outra pessoa para fazer as necessidades, né? Ele está sozinho, longe do seu exército, porque havia uma lei em Israel que não permitia que o pessoal fizesse as necessidades dentro do acampamento, tá? O povo de Deus tinha que ser higiênico, tá ok? Então, o que acontece? Sozinho, sem o seu exército, provavelmente algum companheiro, alguma escolta do lado de fora, só que ele está ali, extremamente vulnerável nas mãos de Davi. E agora? Nas mãos do exército de Davi. O que adiantaria agora os seus três mil soldados habilidosos se ele estava nas mãos do exército de Davi? Será que Eúde vai entrar em ação? Vamos ver aí o verso 4. Eles disseram, Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Vamos com calma aqui, tá? Quando os soldados perceberam a situação, quem é que estava ali naquela situação, eles mataram a charada. Pronto. Agora se cumpriu o que Deus falou. Ele entregou o nosso inimigo nas tuas mãos, Davi. Vai lá e faz com ele o que você quiser. A questão aqui, irmãos, primeiramente, é que parece que eles estão dizendo que tem uma profecia acerca disso. Que Deus entregaria nas mãos de Davi os seus inimigos. só que nós não encontramos em nenhum lugar aqui essa profecia. Pode ser que ela existisse e não tivesse sido registrada. Pode ser também apenas uma convicção geral que eles tivessem. Eles perceberam Davi é o rei que o Senhor levantou. Então, qual é a conclusão que a gente tira disso? Deus vai entregar os inimigos nas mãos de Davi. Não foi essa a conclusão que próprio Jônatas teve? A gente viu alguns domingos atrás a aliança de Jônatas com Davi e ele dizendo o Senhor vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. E Davi, vamos fazer uma aliança e eu peço apenas que você poupe a minha família. Vocês lembram disso? Pronto. Então, parece que está tudo acontecendo agora. Bom, Davi se aproxima outro detalhe, né? Os camaradas devem ter falado isso tudo sussurrando, né? O texto diz que Davi foi com muito cuidado, né? Lá, se aproximou, cortou aqui um pedaço do manto de Saúl, da veste real, da roupa de rei de Raul, de Saúl. E o que que isso nos lembra? Lembra você alguma coisa isso aqui? A gente já viu alguma veste sendo rasgada aqui no livro de 1 Samuel? Se você não se lembra, dá uma olhadinha comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Volta um pouquinho aí. Versos de 27 a 28. Capítulo 15, versos de 27 a 28. Olha o que é que diz. quando Samuel se virou para sair, Saúl agarrou-se a barra do manto dele e o manto se rasgou e Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Olha só. a profecia de Samuel a partir daquele manto rasgado. Davi agora está rasgando o manto real e isso tem um significado. O reino está sendo arrancado das suas mãos, Saúl, e está sendo colocado nas mãos de Davi. Eúde se aproximou de Eglon. O que que vai acontecer agora? Bom, vimos então aqui o primeiro momento. Saúl era o inimigo que queria matar Davi e agora ele está nas mãos de Davi. Davi tem toda a chance de pagar o mal que Saúl estava fazendo a ele com o mal. Pagar o mal com o mal. Aquele que queria tirar a sua vida ele tem agora nas suas mãos para tirar a vida também. Só que nós chegamos no segundo momento. Qual é o segundo momento? É a hora de pagar o mal com o bem. Aquilo que nós lemos aqui no início, todos aqueles princípios bíblicos colocados em prática agora. Pagar pagando o mal com o bem. Olha os versos de 5 a 7. Diz assim, Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saúl. E então disse a seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saúl. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Vamos com calma mais uma vez. Na minha versão diz que bateu-lhe o coração de remorso. Literalmente o texto vai dizer apenas algo parecido com e doeu-lhe o coração. Sabe, Davi não tinha feito nada ainda contra Saúl, ele cortou aquele manto, mas naquele momento doeu o coração dele. Ele sentiu que estava fazendo algo errado, que não deveria fazer aquilo. A grande questão é por quê? Ele explica a razão do porquê que ele não deveria ter cortado a capa. Davi percebeu o que ele estava prestes a fazer. Ele estava prestes a tomar o reino pela sua própria força. Mas ele entendeu que Deus tinha levantado aquele homem e que, portanto, se Deus queria colocá-lo naquela posição, que Deus lidasse com ele e Deus o colocasse ali. Ele não deveria usurpar aquilo, tomar aquilo. Ele entendeu que Saúl ainda está em uma posição de liderança, essa posição ainda é legítima porque foi Deus que colocou ele ali. Então, não deveria estar fazendo isso. Uma coisa interessante também, ele vai chamar por duas vezes aqui, na minha versão aparece só uma vez, mas se você tiver uma outra versão, provavelmente vai aparecer duas vezes, no texto hebraico aparece duas vezes, isso vai ser repetido mais uma vez adiante no nosso texto, que ele vai chamar Saúl de o ungido do Senhor. Irmãos, eu não vou nem ter tempo aqui para explicar para vocês que hoje em dia tem muita gente usando essa expressão de maneira errada. Então, o pastor, alguém em posição de liderança é o ungido do Senhor e aquilo significa que ninguém pode não é matar, que nem Davi estava aqui pronto a fazer, mas que ninguém pode nem criticar, ninguém pode nem discordar, isso é um absurdo. O ungido do Senhor aqui era o representante de Deus, o rei ou o sacerdote. então, é uma má aplicação do texto, ok? Mas voltando para cá, o ponto interessante para nós é que essa expressão não é muito utilizada, ela não vai aparecer muito nas escrituras, só que só nesse texto aqui ela vai aparecer três vezes pelo menos. Então, isso significa que há uma ênfase muito grande aqui nessa expressão ungido do Senhor. E por quê? era muito comum, já apareceu várias vezes, chamar o rei de ungido, porque era assim que ele era estabelecido como rei. Ungir é derramar o óleo, é passar o óleo, ok? Então, o óleo como um símbolo da capacitação de Deus, da capacitação do Espírito de Deus, marcava aquele rei como alguém separado e capacitado para a função de liderar o povo de Deus. Certo? Então, era comum essa expressão, ungido significava basicamente o rei. A palavra hebraica inclusive é a palavra Mashiach, da onde vem o nome Messias. E a palavra grega é a palavra Christos, a tradução dessa palavra. Christos, da onde vem a nossa palavra? Cristo, é o ungido, o rei, o rei dos reis, Jesus, o ungido, o Messias, o rei. Certo? Mas voltando para cá, por que essa expressão, por que essa ênfase? Lembra aqui, capítulo anterior, nós tínhamos Saúl matando os sacerdotes do Senhor? Então, o ungido agora aparece como o ungido do Senhor, em paralelo para mostrar essa relação, assim como os sacerdotes tinham uma relação com o Senhor, assim o rei também devia ter uma relação com o Senhor. E o contraste é óbvio, enquanto que Saúl, sabendo aqueles sacerdotes, são sacerdotes do Senhor. Eles estão no relacionamento com o Senhor. O Senhor o chamou, o separou para servir a ele, para representá-lo diante do povo. Ainda assim, Saúl só imaginou que um dos sacerdotes estava macumunado com Davi, coisa que não era verdade, mas ele imaginou que fosse. Ele não fez um julgamento justo. o sacerdote se defendeu, disse, não, eu não sabia disso. E apresentou bons argumentos. Saúl não quis saber, ele matou todos os sacerdotes e não somente isso. Ele fez uma chacina na própria cidade dos sacerdotes, exterminando todo mundo, inclusive crianças, animais. Davi é muito diferente. o ungido do Senhor está querendo matá-lo. Ele tem todo o direito, digamos assim, de revidar, de pagar o mal com o mal. Só que ele entende, ele é ungido do Senhor. Foi o Senhor que colocou ele aí e eu não posso fazer isso. Que o Senhor o tire. Saúl está pronto a tocar naqueles que estão no relacionamento com o Senhor, mas Davi não. Davi respeita aquele que o Senhor separou. Esse é um ponto importantíssimo aqui. E não apenas isso, ele impede os seus soldados. Surgiu um monte de candidato a Eud. A expressão aqui, na minha tradução, vai falar que ele repreendeu, mas não apenas isso. O texto vai dizer verso 7, com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu, ele impediu que eles atacassem. Certamente que naquela hora que Davi disse assim, eu não posso fazer tal coisa. Certamente que naquela hora surgiu um monte de candidatos, pois deixe comigo que eu vou fazer. Nós não podemos perder essa oportunidade, é agora ou nunca. Tudo cochichando, né? E Davi disse, não, fiquem onde vocês estão, ninguém vai fazer isso, ninguém vai tocar no ungido do Senhor. O que que vai acontecer então? Mas antes, irmãos, se havia ainda alguma dúvida até aqui, de que Davi era um homem leal ao rei, de que ele nunca foi um usurpador do trono, de que ele nunca quis tomar o reino para si, qualquer dúvida se dissipa aqui. É a maior prova de lealdade que Davi dá a Saúl. Mas o que que ele vai fazer? Olha o verso 8. Então, Davi saiu da caverna e gritou para Saúl. Saúl já estava andando mais na frente, não é? E ele gritou então para chamar a atenção de Saúl. O que que ele diz? Ó rei, meu senhor! Quando Saúl olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra. Ele se prostra. Ele coloca o rosto em terra. Ele se coloca numa posição de humildade, de humilhação e de profundo respeito diante do rei. Olha a abordagem aqui de Davi. Davi vai fazer aqui a sua defesa diante de Saúl. ele se coloca nessa posição de profundo respeito, humilhação, reconhecendo a autoridade de Saúl como rei. É isso que ele faz aqui, como um súdito mesmo ele faz. É interessante que mais à frente Davi vai se referir a si mesmo com termos assim que o diminuem diante de Saúl. Se você olhar no verso 14, ele vai dizer assim, contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? Olha as expressões que Davi usa para se referir a si mesmo, não é? Em outras palavras, o que ele está dizendo é o rei está perdendo tempo. Quem é que gasta tanta energia para ir bater num cachorro morto? Que perigo aquele animal representa uma pulga? O rei está perdendo tempo. Quem sou eu diante do rei? Bom, Davi, ele nos ensina algo muito importante numa discussão. A palavra branda acalma o furor, mas a dura suscita a ira. Davi vai fazer sua defesa diante de alguém que está tentando tirar sua vida. Mas olha como é que ele começa a conversa. Ele não começa atacando Saúl. Ele não começa eita bravéio, vem cá, você não vale nada, como é que você está fazendo um negócio desse comigo? dignão. Ó rei, meu senhor, quem sou eu diante do rei? Ó rei, eu me curvo diante do senhor, eu reconheço a sua posição. Ele o aborda com profunda humildade e respeito. Esse é um problema. Às vezes a gente vai discutir para resolver um problema e a gente acaba colocando gasolina e causando um problema maior. Porque às vezes falta respeito. Porque às vezes falta simplesmente uma palavra branda que venha abaixar um pouquinho a temperatura daquela situação. O que mais que acontece? Volta para o verso 9 e depois diz porque o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal olha aí. Algo interessante. Em nenhum lugar até aqui nós encontramos alguém tentando influenciar Saúl contra Davi. Não teve nenhuma passagem que dissesse que tinha um conselheiro lá que não gostava de Davi. Aí ele chegava e ficava falando mal de Davi no ouvido de Saúl e dizendo Davi quer tomar o trono vai lá não deixa isso. Nós não encontramos isso. só que o modo como Davi aborda a situação é colocando da seguinte forma é como se ele não estivesse colocando a culpa em Saúl. É como se ele estivesse dizendo assim eu sei rei que o problema aqui é porque tem gente que está botando a ideia errada no seu ouvido. Está meio que limpando um pouquinho a barra de Saúl. Por que ele está fazendo isso? Bom ele basicamente está pressupondo o melhor acerca de Saúl. Basicamente o que Davi está fazendo aqui é quase que tentando imaginar o cenário mais positivo acerca de Saúl e dando o benefício da dúvida a Saúl. Às vezes quando a gente vai abordar uma determinada circunstância nós somos muito tentados a sermos precipitados. A gente tem que lembrar que às vezes podem faltar informações para nós. Pode parecer até que a gente já sabe de tudo que aconteceu a gente já tem todos os detalhes mas é sempre importante a gente chegar aberto a gente chegar pronto para ouvir primeiro a gente dar o benefício da dúvida e pensar o mais positivo acerca da pessoa. Então às vezes por exemplo eu tenho que lidar com situações alguém me procura e fala alguma coisa e a tentação é você ouvir só um lado você imaginar o que? O outro deve ser realmente esse miserável pecador desgramado então eu vou lá para só terminar de pisar no pescoço dele mas aí às vezes você vai com calma eu sempre deixo o outro contar a versão dele antes de dar algum parecer eu chego e digo assim não eu quero lhe ouvir me diga o que aconteceu e aí quando a gente escuta às vezes o outro lado a balança se equilibra às vezes não é bem daquele jeito tinha outros detalhes ali que você não tinha visto ainda então é sempre bom a gente dar o benefício da dúvida a gente imaginar o melhor acerca do outro será que eu é que não vi alguma coisa? Será que não me disseram ainda? Não me contaram ainda a história toda? Tem mais coisa que eu não estou sabendo ainda? Pronto é o que é o que Davi parece estar fazendo aqui olha os versos de 10 a 11 hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o senhor o entregou em minhas mãos na caverna alguns insistiram que eu o matasse mas eu o poupei pois disse não erguerei a mão contra meu senhor pois ele é o ungido do senhor mais uma vez olha meu pai olha para este olha para este pedaço de teu manto em minha mão cortei a ponta de teu manto mas não te matei agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me não te fiz mal algum embora estejas a minha procura para tirar-me a vida pronto Davi aqui primeiramente ele dá uma prova da sua lealdade ele mostra o pedaço do manto ele diz olha aqui confere aí se está faltando alguma coisa né imagina a cena naquele momento Saul olhando para aquele manto ali na mão de Davi pensando isso é tão parecido com o meu e procurando aqui no seu manto e vendo que está faltando um pedaço e Davi está dando essa prova eu tive a oportunidade e sabe não foi uma coisa fácil vocês imaginam a tentação de Davi eu vou resolver todos os meus problemas eu não vou precisar mais andar fugindo correndo me escondendo passando dificuldade está aqui ele está nas minhas mãos mas ele retrocede gente dizendo no ouvido dele vai lá aproveita é agora ele diz insistiram mas como eu poderia fazer isso olha os pronomes de tratamento que ele usa para se referir a Saul ele chama de meu senhor rei ungido do senhor todos pronomes de respeito que reconhece a posição de autoridade de Saul ele usa até a expressão pai meu pai para se referir a Saul e aqui irmãos pode ser mais uma dessas palavras respeitosas o rei de Israel tinha essa figura também como se fosse o pai da nação mas pode ser também por causa do próprio vínculo de relacionamento pessoal que Davi tem com Saul a gente não pode esquecer Davi era genro de Saul ele casou com a filha de Saul então é como se ele fosse filho de Saul nota Davi ele ataca o problema e não a pessoa quando eu converso sobre comunicação dentro dos nossos lares e tudo mais essa é uma das regras da comunicação ataque o problema não a pessoa você as vezes tem lá um problema para resolver que está gerando um desgaste aí ao invés de você atacar o problema como é que a gente resolve isso daqui quais as opções que a gente tem o que a gente pode fazer aí não você ataca a pessoa mas também tu não viu isso não né mas também só podia porque tu é igualzinho a tua mãe igualzinho o teu pai é pronto bota até a família no meio a coisa começa a esquentar aí a gente tinha um problema para resolver mas agora que eu estou atacando o outro agora tenho dois problemas aquele que já tinha e mais esse agora do ataque gratuito que eu desferi pronto Davi não ele continua mantendo o respeito com relação a saúde e ele fala do problema ele fala o senhor tem tentado tirar a minha vida eu tive a oportunidade de pagar o mal com o mal mas daqui a prova eu não fiz eu não sou um usurpador eu sou um servo fiel e leal sempre fui leal ao rei está aqui a prova bom olha o verso 12 o senhor julgue entre mim e ti vingue ele os males que tem feito contra mim mas não levantarei a mão contra ti eis a razão do porque que Davi não fez justiça com as próprias mãos ele confia em quem no senhor que o senhor vingue vocês imaginam então o alerta na cabeça de sal peraí o senhor vai vingar vai vim contra mim né mas basicamente a ideia de Davi aqui é simplesmente dizer se o senhor quiser fazer alguma coisa que ele faça eu não farei o senhor é justo juiz que ele julgue entre nós que o senhor mostra quem está certo e quem está errado e que o senhor faça o que ele tiver que fazer mas de certa forma com muito respeito o que Davi está dizendo é o seguinte se eu não sou a parte errada quem é né mas eu entrego nas mãos do senhor o mesmo princípio que a gente viu em romanos 12 não se vinguem jamais entregue nas mãos do senhor entregue nas mãos do senhor no verso 15 ele também vai falar olha aí o senhor seja o juiz e nos julgue considere ele minha causa e a sustente que ele me julgue livrando-me de tuas mãos Deus sabe o que eu tenho feito que ele me livre que ele julgue entre nós agora algo interessante aqui o verso 13 ele vai citar um provérbio antigo ele vai dizer assim como diz o provérbio antigo dos ímpios vem coisas ímpias por isso não levantarei a minha mão contra ti o que ele está querendo dizer com isso dos ímpios vem coisas ímpias ou literalmente dos ímpios dos maus sai maldade dos maus sai o mal por que que Davi está dizendo eu não vou fazer nada disso porque eu não estou entre os ímpios não vai ser impiedade que vai sair de mim não vai ser maldade que vai sair de mim eu não vou me tornar mal como os maus eu não vou me deixar vencer pelo mal mas algo interessante é que logo no versículo 14 ele pergunta contra quem saiu o rei de Israel a mesma palavra dos maus sai o mal contra quem saiu o rei de Israel uma indireta aqui o que é que tem saído de ti ó rei o que é que tem saído de ti de mim não vai sair impiedade mas o que é que tem saído de ti ao tentar me matar bom Davi paga o mal com o bem aquele que tenta tirar a sua vida ele liberta a vida ele não atenta contra a vida ele não vai se tornar mal como é que nós temos agido com aquelas pessoas que nos contrariam com aquelas pessoas que fazem o mal a nós com aquelas pessoas que muitas vezes tentam puxar o nosso tapete tentam nos prejudicar nos caluniam o que é que nós fazemos eu estava numa reunião familiar e uma pessoa chegou perto de mim e começou a falar algumas coisas e teve um momento que aquela pessoa disse assim olha eu sou uma pessoa muito boa o meu coração é bom demais eu só pensando está tudo errado agora se alguém vacilar comigo eu estou vendo como se é uma pessoa boa demais uma pessoa maravilhosa demais o que essa pessoa estava dizendo eu vou pagar o bem para quem fizer o bem para mim agora para quem fizer o mal para mim eu vou retribuir com o mal pagar o mal com o mal Davi não é assim a gente chega então no nosso terceiro e último momento qual é o resultado de pagar o mal com o bem o que que Davi vai colher dessa sua atitude aqui de confiar no Senhor de deixar nas mãos do Senhor e fazer apenas aquilo que agrada o Senhor olha o verso 16 tendo Davi falado todas estas coisas Saul perguntou é você meu filho Davi e chorou em alta voz irmãos aquilo que a gente viu no capítulo 12 de Romanos são as brasas vivas queimando agora na consciência de Saul olha algo interessante primeiramente Davi tinha dito meu pai e Saul responde como és tu meu filho Davi olha como a postura de Saul mudou aqui vocês lembram que durante um bom tempo até aqui Saul não tinha coragem mais nem de chamar Davi de Davi ele chamava aquele filho de Jessé não é? só que diante dessa situação da postura de Davi aqui parece que Saul meio que cai em si e ele volta né? és tu meu filho Davi ele chora parece que a verdade ter passado nas portas da morte ter estado nas mãos do seu inimigo e ter recebido misericórdia e graça parece que mexeu com Saul aqui ele chora em alta voz é um choro de desespero olha os versos de 17 a 19 você é mais justo do que eu disse a Davi você me tratou bem mas eu o tratei mal pagou o bem com o mal pagou o mal com o bem na verdade né? você acabou de mostrar o bem que me tem feito o senhor me entregou em suas mãos mas você não me matou quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal o senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje bem e mal essas duas palavras são repetidas aqui constantemente e o que é ressaltado Saúl queria fazer o mal mas Davi pagou o mal com o bem Saúl reconhece isso e no reconhecimento de Saúl temos algumas coisas interessantes aqui também primeiro ele diz você mostrou que você é melhor do que eu isso não é exatamente o que Samuel tinha dito vocês lembram quando Samuel falou Deus vai arrancar o seu reino e ele vai dar a alguém alguém o que? alguém que é melhor do que você o próprio Saúl está reconhecendo aqui que Davi é o novo rei de Israel exatamente olha o verso 20 agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos das mãos de Saúl que ele tanto tentou agarrar esse reino seria arrancado o manto foi rasgado mas esse reino seria firmemente estabelecido nas mãos de Davi vocês lembram que quando Jônatas encorajou a Davi o que foi que ele disse até o meu pai sabe que você vai ser o rei e agora Saúl está reconhecendo com sua própria boca com suas próprias palavras a gente chega então no final do texto versos de 21 a 22 portanto jure-me pelo senhor que você não eliminará meus descendentes nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai então Davi fez um juramento a Saúl e este voltou para casa mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza pronto o mesmo pedido que Jônatas tinha feito a Davi você vai ser o rei eu só te peço não toque na minha família os meus descendentes eu já expliquei isso em outra ocasião era comum que um rei quando ele fosse assumir ali ele desse fim nos descendentes do antigo rei para que ninguém viesse contestar o trono não houvesse disputas pelo trono mas Davi ele mostra que ele não é um usurpador ele nunca foi o seu plano ah eu sempre sonhei em ser rei como é que eu faço para chegar lá não se ele está trilhando esse caminho é somente porque o senhor o chamou e o senhor moveu todas as circunstâncias para que ele chegasse a esse momento Davi promete a Saúl que ele não faria isso e aí o texto termina com a despedida cada um vai para um lugar né Saúl volta lá para o palácio mas Davi não volta com Saúl aqui parece que há uma reconciliação mas as coisas não voltam a ser como eram antes às vezes acontece né devido às experiências negativas ao que aconteceu às vezes há reconciliação mas parece que às vezes a situação já não consegue mais ficar como era antes e o que que a gente aprende de tudo isso daqui que a gente acabou de ver eu quero destacar apenas uma coisa o mundo meus irmãos caminho que ele quer apresentar para você a proposta que ele quer apresentar para você é a proposta da retribuição o que o mundo vai ensinar para você é olha se for seu amigo se fizer o bem para você retribua com o bem agora se pisar no seu pé pise de volta com mais força retribua o bem com o bem e o mal com o mal não leve desaforo para casa já ouviu essa história aí olha fez isso comigo pois eu fui lá e dei o troco fiquei só esperando a oportunidade de dar o troco já viu coisa parecida com isso daí? vai ter um filho de Davi que vai dizer basicamente assim vocês acharam que o meu pai ele tinha a mão pesada por o meu dedo mindinha da grossura dos lombos do meu pai comigo o negócio é mais pesado pronto essa é a proposta do mundo meus irmãos essa é a proposta do homem natural do homem carnal do homem que não tem Deus essa é a proposta está fazendo o mal comigo o que eu vou ganhar em fazer o bem? quer dizer que o cara quer o meu mal aí eu vou atrás dele para fazer o bem para ele essa lógica não entra na cabeça do homem natural mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus ele quer ensinar para a gente um caminho melhor Deus ele quer ensinar para a gente o caminho do amor o caminho do amor gracioso o caminho de fazer o bem mesmo que os outros não estejam agindo da mesma forma sabe quando alguém faz uma coisa ruim contra você isso não significa que Deus está te dando uma carta em branco e dizendo assim agora vai lá e pode fazer o que você quiser não é porque alguém é mal com você que você precisa se tornar mal também não é porque alguém agiu com falta de educação com você que você precisa se igualar e se tornar um mal educado também não é assim que funciona não é assim que deve funcionar meus irmãos nem sempre vai parecer que há algum tipo de recompensa em retribuir o mal com o bem nem sempre às vezes vai parecer mesmo que parece quem está sendo feito de besta não é e muita gente vai dizer isso para a gente rapaz mas tu é muito besta mesmo da onde que eu na tua situação ia fazer isso não é é porque o mundo acha assim mesmo deixa o mundo achar agora olhe para o nosso salvador olhe para Jesus o que foi que ele fez ele pagou o mal com o bem nós somos descritos na bíblia como seus inimigos por natureza a nossa vida antes dele vir ao nosso encontro antes dele vir com poder e mudar o nosso coração a nossa vida era uma vida de rebeldia contra ele era serrando os pões contra ele era dizendo eu vou fazer do meu jeito não é que a gente ficava o tempo todo dizendo assim falando mal de Deus mal de Jesus não a gente gostava de dizer como bons cidadãos que somos a gente gostava de dizer assim não eu amo a Deus Jesus está no meu coração não eu 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 tenho respeito por Deus pelas coisas de Deus quando eu saio de casa eu até me benzo mas na prática no dia a dia com as nossas atitudes nós mostravamos que a gente não estava era nem aí para aquele que nos criou ele nos deu vida ele nos fez ele tem um propósito para nós e nós dizíamos para ele mas eu quero é viver do meu jeito do meu jeito é mais legal é mais legal eu vou viver do meu jeito e Deus olhando para nós vendo tudo que se passava no nosso coração vendo as nossas tramas pecaminosas as nossas atitudes pecaminosas o que foi que ele fez? eu te amo eu quero você para mim você tem virado as costas para mim mas eu vou atrás de você eu vou dar o meu filho por você Cristo sabendo quem eu e você éramos ele olhou e ele disse eu vou para aquela cruz por você porque eu te amo eu vou para aquela cruz por pecados que são seus eu vou morrer eu vou dar a minha vida naquela cruz por você ele pegou todo o nosso mal e ele pagou com bem ele sacrificou a si mesmo ele pagou com graça com favor que eu e você jamais mereceremos ele pagou com a vida dele e ele nos ensina o que a gente tem que fazer de agora em diante não posso mais viver como eu era eu não posso viver mais pela régua desse mundo se o meu salvador santo puro perfeito sem pecado me deu bem quando eu só estava mal para ele por que que agora eu miserável pecador não posso dar o bem para outro pecador igual a mim o que o senhor nos chama hoje meus irmãos é a realinhar a nossa vida o nosso modo de pensar e não é fácil receber o mal e pagar com o bem mas o mais difícil já foi pago lá naquela cruz a gente possa olhar para Cristo e que a gente possa ter a atitude que o mundo aí não consegue que o mundo não está disposto a fazer e quanto ao resto e quanto àqueles que recebem o nosso bem e continuam o seu mal haverá um dia em que todo o mal todo o pecado será julgado o senhor tem sido muito paciente mas haverá um dia em que a graça será cortada a grande questão é onde é que eu quero estar naquele dia eu quero estar unido a Jesus tendo o meu mal e o meu pecado já resolvido porque foi todo punido em Jesus eu quero continuar no meu mal continuar no meu pecado e naquele dia ter o meu mal e o meu pecado punido sobre mim mesmo que você possa aproveitar a graça possa correr para Cristo apesar do seu mal possa receber o bem de Cristo passar a viver de uma maneira diferente vamos orar nesse momento